Numa folha que cai, numa nuvem que vai, para além do infinito ficar. No imenso clarão ou na escuridão, sinto a mão de Deus e minha alma tocar. No meu sangue a correr, coração a bater, um sorrir, o contexto sério. Sinto a força de Deus junto aos caminhos meus. Na palavra o mesmo sonho. Deus está presente quando eu canto. Deus está presente quando eu choro. E em meu pranto Ele me consola. Deus está comigo nessa hora. Deus está presente quando eu canto. 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 Que eu ouço cantar Na criança sorrir Ou se a chuva cair Sinto a mão de Deus em minha alma tocar Deus está presente quando eu canto Deus está presente quando eu choro E em meu pranto Ele me consola Deus está comigo nessa hora Deus está presente quando eu canto Deus está presente quando eu choro E em meu pranto Ele me consola Deus está presente nesta hora Deus está presente quando eu choro Deus está presente quando eu canto Deus está presente quando eu choro E em meu pranto Ele me consola Deus está comigo nessa hora Amém.